Bom dia, o Fatomaringá.com hoje aqui na PAI porque acontece uma cerimônia para falar das eleições 2024, em especial para as pessoas de PCD, pessoas com deficiência. Eu estou em companhia do presidente e o desembargador do TRE de Curitiba, Singur, Roberto Benzotti. Qual a novidade que o senhor traz hoje para essa cerimônia aqui em Maringá? Aqui em Maringá, nós estamos lançando hoje aqui em Maringá o nosso projeto que é em relação às pessoas com deficiência, que é para aumentar o número de eleitores de pessoas com deficiência. Hoje estamos alistando aqui na PAI as pessoas com deficiência. Depois, num segundo momento, nós queremos que as pessoas com deficiência se integrem no processo eleitoral, ou seja, trabalhando como mesários ou colaboradores. E temos também um terceiro enfoque em Curitiba, nós temos um projeto que se chama Supera, que é fazer com que as pessoas com deficiência possam ser candidatos em igualdade de condições com as outras pessoas. Bastante novidade para 2024 nessas eleições. E a gente sabe também, é muito importante, o título, o primeiro título, vocês também estão reforçando uma campanha a nível nacional para que adolescentes assumam essa responsabilidade de votar. Aqui em Maringá, os nossos magistrados, os magistrados têm feito uma campanha aqui, que a eleição para quem tem 15 anos, até 18 anos, é facultativa. Com 15 anos, já pode se alistar. E se fizer 16 anos no dia da eleição, já vota, né? Então, temos também uma campanha para aumentar o número de eleitores jovens. Quanto mais eleitores Maringá tiver, mais importante, politicamente, o município será. E as urnas também trazem novidade para as eleições de 2024, né? É, nossas urnas sempre têm a tradição, né? Já são ditoradas constantemente e é aquela nossa tradição de qualidade. Certo. Esse ano vai ter para surdo e para cegos algumas novidades nas urnas. A nossa urna, ela já é concebida, aquele jeito dela, grande, as teclas, ela já foi feita, concebida para a pessoa com deficiência votar. Por exemplo, uma pessoa que não tem mão pode votar com o cotovelo, porque já é grande a tecla ali. E nós já tivemos relatos de pessoas sem braços que votaram com o pé. Então, ela já foi idealizada, pensando na pessoa com deficiência. E a pessoa que for cega, ela vota de maneira auditiva, né? Já indica para ela ali como ela votar. Pessoa com deficiência, nós temos que combater o capacitismo, né? Nós temos aqui uma embaixadora no TREC, uma jovem, chamada Pietra, que ela tem síndrome de Down e está fazendo uma campanha aí. Em todo o estado, ela foi mesária na eleição passada, ela sabe Libra, assim, gosta de Brasileira de Sinais. Então, nós queremos despertar a sociedade, despertar Maringá, que a pessoa com deficiência é capaz. E quem hoje não está aqui na PAI, não estuda, mas faz parte dessa comunidade PCD, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para essas pessoas? É, mensagem que a pessoa assuma seu direito, né? É direito. Todo voto importa. Então, que a pessoa se aliste, né? Faça o cadastro e ela se integre aqui ao Tribunal Regional Eleitoral, essa campanha que estamos fazendo, para que todos eles possam nos ajudar no dia das eleições. Agora, eu estou em companhia do vice-presidente da PAI de Maringá, Ingo Hoffman Jr. Qual a importância desse evento, que começa hoje o lançamento, para a sociedade PCD? Ele é muito importante, porque traz a cidadania aos nossos alunos, né? A sociedade, muitas vezes, não tem a real condição deles, a capacidade deles. Então, esse evento vai trazer a cidadania plena para nossos alunos podendo exercer o voto, né? O voto consciente, ajudando no desenvolvimento do país, da cidade, né? Em especial, as cidades que eles vivem, né? Então, eu acho muito importante a eleição municipal, que é a que se aproxima, e eles vão poder fazer esse exercício pleno da cidadania, que é a realização do voto. Então, hoje, essa cerimônia de lançamento da campanha, do TRE de Curitiba, né? Mas, e a PAE, depois dessa cerimônia, tem algumas ações que deve fazer para conscientizar os alunos desse dever? Sim, existe a origem, né? E aí, nós vamos ter que fazer agora um trabalho para que cada aluno tenha a consciência daquilo que tem na mão, né? A importância que é o voto. Então, não só a escola, como o próprio TRE, também vai fazer campanhas nesse sentido, de conscientização, tanto dos alunos, quanto das famílias e sociedade. A sociedade mudou muito nos últimos anos, mas, isso é um fato. A escola, a PAE, ela faz a parte dela. Posso dizer assim, a escola faz o seu 50%. Os outros 50% é em casa, é com a família. Ela é uma família fundamental em importância. E, paralelamente a isso, vem a sociedade, que, conforme a divulgação das situações, dos eventos, das coisas, e é demonstrada a capacidade dos alunos, a sociedade entende. Sim, eles aceitam e entendem a capacidade deles. Mas, está tirando-se aquele estigma de que, ah, não, a pessoa com deficiência intelectual, múltipla, ele não consegue fazer nada. Não, eles conseguem fazer muita coisa. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a comunidade PCD? Vamos trabalhar juntos, que nós vamos conseguir. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, com o vice-presidente da PAE, Ingo Hoffman Jr., Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. E aí Até a próxima. Ótimo. E aí E aí